Oi, amores! Como eu sei que vocês gostam, vou dar uma receitinha hoje de uma torta de frios que eu achei no Facebook e eu vou testar ela hoje. Então vamos à receita. São 3 ovos, 1 xícara e meia de leite, 4 polenguinhas. Dica, já deixe a forma untada com óleo e farinha de trigo para não dar. São 2 xícaras de farinha de trigo, estou colocando a primeira, vamos, a segunda xícara de farinha. Uma colher de sopa de fermento em pó e uma colher de chá de sal. Agora nós vamos bater tudo em bico de farinha. Agora a gente pega a massa e vai colocar metade dessa massa na forma e espalhar. Agora nós vamos cobrir com presunto, platinhas de presunto. Cobrir com bastante presunto, toda a forma de pengos. Agora nós vamos cobrir com a mussarela. Enquanto está acabando de cobrir com a mussarela, lembrei, a gente tem que colocar o forno pré-aquecido a 180 graus. Então enquanto eu fazer a massa, eu já deixei o forno para aquecer. E agora os tomates. Vamos colocar os tomates aqui. Vamos esparramadinhos. Olha que lindeza, agora eu vou colocar o resto da massa por cima e os cobrinhos da massa. Pronto, agora vamos levar ao forno por 50 minutos. Lembrando que o forno deve estar pré-aquecido em 180 graus. Depois de 50 minutos, hora de tirar do forno. Olha que linda que está. Depois eu vou mostrar para vocês a parte de... Olha que lindeza que ficou na nossa torta de frios. Olha que consistência, vamos ver agora. Partindo. Olha que linda. Olha que linda. Olha que linda.